Um caminhão que levava papelão prensado para uma fábrica de material reciclado tombou enquanto passava pela Avenida Ianguera. A gente volta com a Denise que traz mais informações sobre esse acidente. Denise, imagens surpreendentes do caminhão tombando, hein? Sim, nossa, a imagem chega a dar um pânico na gente, né? Foi por muito pouco que esse caminhão não atingiu um carro. O acidente aconteceu na Avenida Ianguera, no Jardim Novo Mundo, em frente à Estação Palmito, Estação Palmito do Echão. E aí o vídeo mostra o momento exato em que o caminhão tombou. Olha só, ele já está bastante torto, né? Passam uns motociclistas ali do lado, a pessoa que filmou capturou esse momento, passa esse carro de passeio. E aí, logo daqui um pouquinho o caminhão, mais um carro e ele acaba tombando. Esse caminhão estava carregado de material reciclável, por pouco não atingiu esse carro, foi uma questão de segundos aí, né? Felizmente, ninguém ficou ferido. O motorista do caminhão saiu ileso. Os materiais recicláveis ficaram durante um tempo lá na Avenida, teve até uma perturbação lá no trânsito. Os motoristas tiveram que desviar desse material até que ele fosse retirado lá da Avenida. E o motorista do caminhão contou que não percebeu que o caminhão estava bastante torto, né? Que ele estava perdendo ali os pneus, perdendo o contato com o solo, né? Que ele estava praticamente já tombando. Disse que veio de Rio Verde, no sudoeste do estado e que o destino da carga era Goiânia. Um susto e tanto aí para quem estava passando ali pela Avenida Ianguera nesse momento. Guilherme. Muito bem, realmente surpreendente essa imagem. Eu fico de cara que alguns motoqueiros ainda conseguiram passar instantes antes desse tombamento. Tem um vídeo que a gente mostra o motorista de um golzinho que passou assim nos 48 do segundo tempo. Eu gostaria muito de saber o que se passa na cabeça de um motorista desse que está vendo o caminhão nessa situação. Olha lá o carro que vê o caminhão nessa situação e ainda vai passar com o carro ali do lado. Olha lá o golzinho, ó. Quase. Caiu, gente. Foi por muito pouco. Denise, obrigada aí pela participação. Tchau. Tchau, tchau.